Essa Bienal, essa quarta edição da Bienal, é uma Bienal bem diferente das outras, porque a gente teve muito trabalho e tem dez meses a gente imaginou um plano B, um plano C, um plano D, e quando a gente foi vendo que a Bienal estava aproximando, a gente falou assim, não vai dar certo nosso plano D, a gente precisa imaginar um outro plano, que é um plano E, onde os espetáculos vão ser apresentados somente para profissionais. Isso foi uma decisão que a gente tomou, porque a gente não poderia ter público normal, então a gente falou assim, a gente não vai anular a Bienal, porque esses artistas prepararam esses espetáculos durante dois anos, eles precisam encontrar os profissionais para imaginar como é que vai ser o mundo do amanhã, quer dizer, eles vão poder fazer uma turnê grande, eles vão poder girar o mundo, girar a França, e isso era muito importante, é guardar o essencial da Bienal, que é uma Bienal de criação, onde a gente mostra as estreias dos espetáculos, então isso a gente queria continuar e apresentar a esses profissionais que tinham o direito de vir ver esses espetáculos. O fio condutor desses encontros profissionais são as discussões que a gente vai ter durante esse tempo, a gente vai fazer cinco mesas redondas sobre temáticas importantes, que são a escrita feminina dentro do circo, também o repertório do circo contemporâneo e também o desenvolvimento, quer dizer, o pensamento de uma evolução mais durável dentro do circo e a mobilidade dos artistas de circo na Europa e a questão também da numerização da arte, numerização nas relações entre programadores e artistas. Então, são temáticas que são importantes, esse é o fio, porque nos encontros, nos debates, que a gente vai poder aprofundar essas questões que nos interessam a todos. Foi um período bem difícil para os artistas, ainda é um período bem difícil e eu penso que ainda vai ser um período bem difícil para eles. Eles não estavam esperando, e ninguém estava esperando, aliás, mas assim, que fosse tão violento esse momento para eles, porque todas as turnês foram anuladas, eles estavam fazendo criações, os que estavam fazendo criações, eles não conseguiam criar nada porque eles não estavam com energia nenhuma para criar, então eles estavam realmente desanimados, então isso era uma coisa muito difícil e eles estão sem saber como fazer, entendeu? Então eles estão meio perdidos e tem algumas companhias, alguns grupos que vão desaparecer. Então isso é uma realidade que é muito difícil, muito dura para eles. Obrigado.